Cálias PCM Cálias PCM Cálias PCM Cálias PCM Cálias PCM Sinta a santa presença, comece a dar glória, Deus está aqui, aqui Ele quer te tocar, não resista, irmão, deixa Deus te usar, não se prenda, não Deixa a mão te envolver, sinta o toque divino, receba poder Glória, glória, é muita glória, tanta glória, glória, glória Glória, aleluia, receba o som e receba poder, poder Glória, glória, é muita glória, tanta glória, glória, glória Glória, aleluia, a sensação de milagres que tem pra você O que Deus quer fazer é algo maravilhoso, é inexplicável, não tente entender Sinta seu toque agora, comece a dar glória e receba poder, poder As bênçãos do céu já estão descendo, o Espírito Santo está te envolvendo Receba, 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 renovo com glória e poder Glória, glória, é muita glória, tanta glória, 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 glória Glória, aleluia, receba o som e receba poder, poder Glória, glória, é muita glória, tanta glória, glória, glória Glória, aleluia, a sensação de milagres que tem pra você Tem dom de mistérios e de profecia, é tanto milagre aqui nesse dia se queres receber Espere um pouco que você vai ver, vai ver Tem safateado e roda de fogo e grande renovo do céu vai descer Tem o Espírito Santo aqui neste culto, receba poder Glória, glória, é muita glória, tanta glória, 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 aleluia Receba o som e receba poder, poder, glória, é muita glória, tanta glória, 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 aleluia A sensação de milagres que tem pra você Receba a glória, receba a glória, receba a unção e muito poder Receba a glória, receba a glória, receba a unção e muito poder Receba glória, receba glória, receba unção e muito poder Receba glória, receba glória, receba unção e muito poder